Gente, eu vou passar aqui agora pra passar uma dica a vocês que vocês não acreditam. Vocês já pensaram que existe um lugar no mundo que vocês possam passar o aniversário de vocês, que vocês vão trazer prosperidade na vida de vocês, que vocês vão ter oportunidade de ganhar mais dinheiro, ou então pra aquelas mulheres que são loucas pra querem ter um filho. Existe um lugar no mundo que você venha passar que você vai ter grandes possibilidades de você ter um filho. Astrologia tem mais essa dica. Essa dica na astrologia nós chamamos de revolução solar. O que que é, o que que significa, Ricardinho, revolução solar? A cada ano da sua vida, existe o seu novo ciclo. O seu ano novo é o dia do seu aniversário. É o dia mais importante do ano pra você. No seu ano novo, é o dia que você completa o teu aniversário. Ali sim. É o momento que você recebe essa energia. E a cada ano, a cada ciclo, você consegue verificar no mundo o melhor lugar pra você estar. Esse é um conhecimento fantástico. Esse é um conhecimento surpreendente, gente. Existem muitas pessoas hoje em dia, atualmente, que viajam a cada aniversário devido à astrologia, porque a pessoa sabe que determinado lugar, sabe aquele ano que pode ser que tudo comece a dar errado. Pois é, essas pessoas, elas se previnem. E elas deixam essas porradas da vida em alguma área da vida dela que não vai afetar tanto. E sabe aquele momento que você ganha dinheiro pra caramba, que sua carreira deslancha. Pois é, gente. Existe no mundo um lugar que você possa escolher isso daí. Aproveitem esse autoconhecimento. Aproveitem esse amor pela astrologia. Aproveitem esse conhecimento milenar. E lembre-se, eu só vou ser feliz no dia que eu ver todos vocês felizes também. Eu só vou estar bem de vida no dia que eu ver todos vocês também. Bem. E o Ricardinho sempre vai estar aqui pra servir a cada um de vocês. Fazendo de vocês o melhor. Pra que vocês sejam muito felizes. E pra que vocês conquistem tudo aquilo que vocês desejam. Um beijo nesse coração lindo que vocês têm. Até o próximo vídeo. E lembre-se, existe no mundo o melhor lugar pra você passar o seu aniversário. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, viu, gente? Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. O que é isso?